O governo federal anunciou em 18 de abril a chegada dos primeiros profissionais de saúde para o programa Médicos pelo Brasil. Pela primeira etapa, 529 profissionais foram chamados, entre médicos e tutores. Eles serão distribuídos para 24 estados. Até o final do mês, a expectativa é que 1.700 profissionais sejam convocados. Foram ofertadas pelo Ministério da Saúde, inicialmente, 5 mil vagas para os municípios. Com uma confirmação final de 4.652 posições pelas gestões locais, das quais 595 foram destinadas ao cargo de tutores médicos e 4.057 para médicos bolsistas. Veja como irá ficar a distribuição de médicos por estado. Acre, 1, Alagoas, 12, Amazonas, 4, Bahia, 68, Ceará, 59, Espírito Santo, 7, Goiás, 25, Maranhão, 15, Minas Gerais, 48, Mato Grosso do Sul, 3, Mato Grosso, 5, Pará, 7, Paraíba, 26, Pernambuco, 34, Piauí, 18, Paraná, 30, Rio de Janeiro, 19, Rio Grande do Norte, 17, Rondônia, 7, Rio Grande do Sul, 33, Santa Catarina, 30, Sergipe, 13, São Paulo, 41, Tocantins, 7. Um total de 529.